A Allianz Milk, empresa que atua na produção de leite, se instalou em Casa Branca no início deste ano. A construção de sua estrutura está empregando cerca de 80 profissionais, sendo que 68 deles vieram através da parceria com o programa Seca Prof, Centro de Capacitação Profissional e Time do Emprego da Prefeitura. No processo de expansão, a gente procurou vários locais para montar essa nova fase do projeto, no Paraná, em Minas, aqui em São Paulo, e dentre as opções a gente escolheu aqui em Casa Branca por dois motivos principais. Um pela logística e pela qualidade da parte agrícola aqui do local, com muita produção de grão, uma grande área irrigada que favorece na produção de alimento para o rebanho. A gente sempre contou com a ajuda aqui da Prefeitura, desde o começo da obra, o empreiteiro encarregado aqui que trabalha, que está levantando a construção, ele contou com a ajuda da Prefeitura na contratação de mão de obra, na pré-seleção dos funcionários que estão ajudando a gente aqui durante a obra, e eles também, desde o começo, se dispuseram a ajudar a gente na contratação da mão de obra fixa da fazenda, que a gente vai usar na operação da produção de leite aqui. A empresa entrará em operação no final de julho e vai empregar, inicialmente, 25 pessoas. Até o final de 2019, a meta é chegar em 45 funcionários, que serão empregados nas áreas administrativa e operacional. A nossa política de governo tem sido cuidar dos mais pobres. Acho que Casa Branca, hoje, tem uma rede de atividades promovidas pelo poder público que visam, na sua maioria, atingir a população mais carente do município, aqueles que realmente precisam da Prefeitura, aqueles que precisam do poder público municipal, e para quem nós temos ofertado uma série de serviços em diversos locais, em diversos bairros da cidade. E, dentro dessa proposta, a questão do desemprego, a gente não poderia esquecer e deixar de lado. Então, nós estamos começando agora, semana que vem, talvez, a recuperação total do nosso distrito industrial. Nós vamos estar assinando o contrato a semana que vem, e vamos pavimentar todo o distrito industrial, iluminação, calçada. Nós vamos ter um distrito industrial à altura dos demais distritos aqui da nossa região. E esse empresário, empreendedor, ele veio para Casa Branca dentro dessa ótica de que a nossa cidade é uma cidade promissora. E, de início, vai estar gerando aí dezenas de empregos, e, certamente, atrás dele nós teremos outros empresários, se Deus quiser, estiver aí nos iluminando, nos abençoando nesse trabalho. Nós temos certeza que, com o novo distrito industrial, nós teremos uma nova série de empresas a se instalarem aqui em Casa Branca. Novos empregos, geração de renda e movimentação na economia. Este é o futuro concreto e promissor de Casa Branca.